Mais de um milhão de mulheres fazem abortos todo ano no Brasil. Para a lei, elas são criminosas. Para a igreja, pecadoras. Para as entidades que trabalham pelo empoderamento da mulher, elas são vítimas. E para os médicos, elas são corpos que precisam de ajuda. Ainda assim, o assunto é tabu. Precisamos falar sobre aborto no Brasil. Esse é o tema do TVE Repórter. Nesta quarta, 10 da noite. Nesta quarta, 10 da noite.